E galera, se você entrou nesse vídeo aqui, é porque provavelmente você usa Instagram. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode selecionar as pessoas que podem ver seus stories. Também eu vou te mostrar como que você pode postar para apenas uma pessoa ver. Então fica até o final do vídeo e bora! Salve galera! Se você não me conhece, me chamo Erle Oliveira. Seja muito bem-vindo ao canal Manualtech, beleza? Se inscreve aqui embaixo se é novo, porque assim você vai ficar por dentro dessas dicas que eu posto aqui no canal. Deixa o like aqui embaixo e clica no botão de like, porque assim eu sei que vocês gostam do vídeo. Aproveitando esse meu Instagram, arroba o Manualtech10, segue lá para você ver mais dúvidas e a gente conversar, beleza? Bora! E bom pessoal, para você estar selecionando quem pode ver seus stories no Instagram, esse primeiro método aqui pessoal, não vai funcionar para quem tem muitos seguidores. E bom pessoal, vindo aqui nos seguidores, eu tenho dois seguidores. Então pessoal, se eu quiser postar para apenas um ver, basta eu vir aqui no que eu não quero que veja, venho aqui e restringo ele. Quando eu restringir essa conta, ele não vai poder estar vendo o meu story. Então se você tiver 10, 20, 30 seguidores, dá para você fazer isso, não é boa. Mas se você tiver 100, muitos seguidores, não dá, né? Então galera, se você tiver muitos seguidores, o que você pode fazer? Quando você for postar o story, você seleciona esse story e vem aqui em Amigos Próximos. Daí você pode adicionar a lista, os seus amigos próximos, ou seja, apenas as pessoas que você quer que vejam esse story, beleza? Então eu posso selecionar aqui, sei lá, dois, os meus dois perfis e pronto. Daí eu coloco aqui e esse story vai estar aparecendo apenas para as pessoas que eu selecionei. E galera, se você gosta desse tipo de conteúdo de Instagram, comenta aqui embaixo sugestões que vocês querem de vídeos que eu faça, que eu vou estar gravando, beleza? Se inscreve aqui no canal e deixa o like. Também me segue lá no Instagram, arroba ManoNautech10. É isso aí, muito obrigado para você que chegou aqui até o final, não me canso de agradecer. Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu mostro como que você pode ver uma mensagem no direct do Instagram sem aparecer visualizada. Clica lá. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma